O vereador Scalco. Senhor Presidente, caros colegas, quero começar parabenizando o vereador Bressan pela construção junto ao Executivo, a todo o grupo de vanzeiros que estão aqui presentes também, porque vocês são responsáveis pelo transporte de crianças e pessoas na cidade. Sem vocês, a cidade realmente para. É importante desburocratizar esse serviço, é importante o selo digital, é importante a alteração no tempo, a vida útil dos ônibus também, que está sendo mudada, é muito importante todas as alterações que esse projeto de lei vem a trazer. Então, parabéns para a categoria, vocês são essenciais à Caxias do Sul, muito obrigado pelo serviço que vocês prestam, e tudo o que vocês precisarem, essa Câmara estará aqui para escutá-los e tentar melhorar o serviço, desburocratizando cada vez mais. Muito obrigado.